Bom, pra galera que só anda falando que eu só falo mal dos aparelhos, que eu falo mal disso, não falo mal daquilo. Pois bem, tem uma notícia boa agora, viu? Vou falar bem. Quero ver quais serão os comentários, as críticas nos comentários. Larga o like, roda a vinheta e a gente vai comentar mais. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Dessa vez tem uma notícia boa, esse aqui vai ser um vídeo informativo, porque eu tenho percebido que muita gente leva seus smartphones pra uma autorizada, muita gente se estressa muito, muitas vezes necessitam, levam uma vez, aí o aparelho volta com defeito e necessita levar novamente. Só que essa notícia que eu tenho aqui pra falar com vocês é com relação ao atendimento, ao retorno, a uma resposta que a Motorola te dá. Eu tenho recebido de relatos através do nosso grupo que eu administro lá no Facebook, tem um grupo da família Moto Z e um grupo da família Moto G. Porque cada um tem mais de 25 mil membros. Então lá a gente tá sempre olhando, sempre recebe relatos de problemas, de pessoas que levaram na autorizada e tal. Muitos casos a gente fica sempre sabendo. Por isso que geralmente eu faço muitos vídeos aqui falando da Motorola. Porque como eu administro esse grupo, eu recebo muitas informações e eu acho que é do interesse da galera. Porque smartphones Motorola é um dos que mais vendem aqui no Brasil. Então, geralmente é do interesse da maioria das pessoas que vão visualizar esse vídeo. Então pessoal, eu tenho recebido que a Motorola tá com a nova política agora de atendimento nas autorizadas. Quando você leva um smartphone, especialmente esses últimos lançamentos, né? Um Moto G6, Moto Z2, Moto Z3. Quando você leva uma autorizada, a Motorola tá fazendo atendimento em até 48 horas. Isso quer dizer que seu aparelho tá ficando pronto nesse período. Alguns relatos que eu tenho recebido lá no grupo, eu até criei um artigo. Tô deixando aqui na descrição do vídeo, que aí vocês visualizam os comentários da galera mesmo que tá falando isso. Não é eu que tô falando. São as pessoas que tão levando o aparelho pra autorizada e estão relatando isso. Daí eu peguei o comentário, né? Achei interessante criar uma notícia, fiz uma notícia no site. E tô fazendo esse vídeo aqui também, compartilhando essa informação. Porque muitas pessoas pensam, ah, poxa, eu tenho que levar meu smartphone pra autorizada. E eu não quero ficar tanto tempo com seu smartphone. Vocês não precisam se preocupar, porque a Motorola tá com essa nova política agora. E seu aparelho provavelmente vai estar pronto no máximo 72 horas. Mesmo se o problema estiver relacionado à necessidade de trocar alguma peça, como tela, componentes internos, enfim. É importante lembrar também, pessoal, que tem casos em que você precisa levar o seu smartphone por três vezes na autorizada. E seu problema não é solucionado. Isso é um caso à parte. Geralmente, os técnicos entendem que o problema, seu problema, pode ser resolvido através de uma atualização de software. Só que não resolve, né? Por isso que você fica levando duas ou três vezes. Isso é um caso específico. Também vale lembrar que nesses relatos aí que eu recebi, o rapaz disse que enquanto ele deixou o seu Moto Z2 Play lá na autorizada, a Motorola deu um outro smartphone pra ele ficar utilizando enquanto o Moto Z dele estava na assistência. Então, a Motorola tá se comprometendo mesmo, né? Tá realmente tentando deixar os seus clientes bem confortáveis na hora de levar o seu smartphone pra uma autorizada. Então, eu achei importante deixar essa informação aqui pra vocês, que são usuários da Motorola. Se vocês estão necessitando de levar o aparelho pra uma autorizada por algum motivo, razão, fiquem cientes que a Motorola tá com essa nova política e que seu problema vai ser solucionado em muito pouco tempo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.